Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida, muito obrigado pela sua companhia. Hoje é um dia muito, muito, muito especial e eu quero trazer uma mensagem do coração de Deus para você. Uma mensagem de ânimo, de esperança e uma mensagem que pode sarar feridas e que pode trazer vida para você, tá bom? Então fica preparada, preparado porque Deus tem um recado do céu para o seu coração e um recado para te trazer esperança. E já peço para você deixar o seu like, aperta aí o joinha agora, isso, aperta aí e deixa o seu comentário. Aliás, nos comentários tem gente que faz os seus pedidos de oração e tem gente que deixa testemunhos. Fique à vontade para escrever o que você quiser nos nossos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E se você quiser ir além, você pode também se tornar membro, assinante aqui do nosso canal. Com uma pequena contribuição, você vai ter algumas vantagens especiais ao longo desse próximo mês aí que vai entrar, tá bom? Então, clica aí no Seja Membro. Eu tenho certeza que Deus vai dar condições para que você também seja membro do nosso canal. E que Deus te abençoe. Se você precisa adquirir bíblias ou livros, lembre-se que nós temos uma parceria especial com as livrarias Família Cristã. Lá tem preços especiais, entrega rápida e cada vez que você adquire material aí das livrarias Família Cristã, você indiretamente está investindo também na propagação da Palavra de Deus, porque eles investem em ministérios, tá bom? Que Deus te abençoe, hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a Palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Essa é, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas as notícias que nós poderíamos receber. Porque, com essa notícia, nós aprendemos grandes verdades. Primeiro, nosso mestre venceu a morte. Nosso mestre venceu a morte. É interessante que nós temos um ditado, ou uma forma de dizer. Quando se fala de problemas nos dias de hoje, alguém fala um problema aqui, outro ali, a gente sempre, às vezes, ouve alguém dizendo, dá-se um jeito para tudo, menos para a morte. A morte vence muitas pessoas. Pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas comuns, pessoas famosas. A morte vence a todos. Mas não conseguiu vencer o nosso mestre. Ele é que venceu sobre a morte. Isso nos dá esperança da vida eterna. Porque ele disse que, como ele ressuscitou, ele também nos ressuscitaria. A esperança da vida eterna nos ajuda a viver a vida com mais alegria. Porque aprendemos que a vida não se resume a esse emaranhado de conflitos, de problemas que nós enfrentamos nessa nossa vida terrena. A segunda grande verdade nesse texto é que o nosso mestre vive e reina. É verdade. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, no seu trono celestial. Ele não está mais, como nós vemos em algumas pinturas ou esculturas, com aquele seu corpo fraquinho e estraçalhado lá na cruz. Não. Ele está sentado em formosura e glória no seu alto e sublime trono. E se ele está reinando, nós também poderemos reinar com ele, porque há uma promessa dele que nós reinaríamos com ele. O nosso mestre não nos deixou órfãos, porque ele disse eu vou, mas eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador. E isso aconteceu. No livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo na festa do Pentecostes. E desde que ele veio, ele permanece conosco, ele não retornou. Ele permanece conosco. Nós não estamos sós nesse mundo. Com isso, eu quero dizer para você que tem sofrido, que tem chorado, que tem se sentido uma pessoa cada vez mais excluída dos meios da sociedade, cada vez mais sem sorte, cada vez mais vítimas de uma série de coisas. eu quero convidar você a não deixar o diabo te convencer que você é uma pessoa derrotada. porque em Cristo, nós, eu e você somos mais do que vencedores. E talvez alguém pergunta, Ney, mas na prática, o que significa isso? Na prática, significa que essa sede de reconhecimento de pessoas que vivem a cata de atenção, de alguém que as note, de alguém que dê carinho, que dê afeto, que dê amor, que perceba, essa sede, ela não precisa ser alimentada em nós. Essa sede pode ser descartada. Você não tem que ficar confiando nas mentiras do diabo, crendo que você é uma pessoa sem nenhuma importância, sem nenhum valor, que ninguém gosta de você, que você é sem sorte. Isso são coisas que o diabo coloca na nossa mente para tentar nos deixar, às vezes, até mesmo em depressão. mas Jesus vem dizer para você, Ei, você não é qualquer pessoa, porque eu morri na cruz por você e eu ressuscitei para que você possa reinar comigo. Essa história de que somos coitadinhos, essa história de Ah, meu Deus, o mundo me odeia. Muitas vezes, são coisas que o diabo coloca na nossa mente para nos deter, para nos parar, porque ele sabe que se nós acolhermos a verdade do evangelho, que se nós assumirmos a nossa postura de quem nós realmente somos em Jesus, nós podemos destruir as obras dele, nós podemos ir muito longe e nós podemos vencer. E isso põe medo no diabo. E esse medo, ele quer transferir para nós. Então você, esse medo que você tem, às vezes, de desagradar alguém sendo quem você realmente é de verdade, você vive criando máscaras de pessoas, às vezes, coitadinhas, sem sorte, ou então, máscaras de uma pessoa que tem que ser legal com todo mundo para então você ser aceito. Ei, pare com isso. Isso precisa acabar, porque Cristo morreu na cruz por você. Você tem valor, você pode ser quem você realmente é. É claro que aquilo que é mal na nossa vida, no nosso caráter, a gente tem que descartar, mas a gente não precisa ficar se adequando às expectativas de algumas pessoas. E as tribulações desse presente, as lutas, as dificuldades que nós passamos aqui, não se comparam à alegria que nos está proposta com essa notícia que nós recebemos que o nosso rei venceu, venceu a morte, ressuscitou e está na eternidade no seu trono celestial e vai nos fazer reinar com ele. Então, eu quero convidar você a levantar a cabeça, porque a vitória te aguarda, a vitória te espera. Há muitas conquistas para chegar na tua vida dependendo da tua postura. Levante a cabeça e vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus, do nosso rei que venceu a morte, ressuscitou e nos ressuscita com ele. Deus maravilhoso, de graça, bondade, misericórdia, nós queremos te louvar, te bendizer, engrandecer o teu nome, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele deu a vida por nós, morrendo naquela cruz e ele ressuscitou dos mortos para nos levar para junto dele, para que com ele nós possamos reinar, nós possamos vencer, nós possamos crescer, nós possamos ser pessoas livres dessas doenças desse mundo, dessas enfermidades da alma, dessas desqualificações que tentam atribuir a nós por meio do diabo. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos tirou desse lugar de desprezo e nos oferece a glória, reinando com Cristo e vivendo uma vida na presença dele. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e pedimos que o Senhor agora nos ajude a levantar a cabeça, a erguer essa cabeça e andar conforme cristão tem que andar, que é se lembrando que o nosso Rei e Senhor vive e Ele reina e Ele há de nos dar vitória, Ele há de arrancar as armadilhas do caminho e nos conduzir em triunfo. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus estenda a tua mão sobre cada pessoa que me ouve, aquelas pessoas que estão desconsoladas, sentindo-se pequenas, injustiçadas. Meu Deus, em nome de Jesus que tu possas trazer ânimo, esperança, alegria para cada coração, para que cada pessoa possa saber o seu valor, para que cada pessoa possa levantar a cabeça e possa trazer para o seu coração essa verdade que o nosso Mestre reina, que o nosso Mestre ressuscitou e vive glorioso e Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos tirar desse lugar de dor, de sofrimento, de angústia e vai nos levar para um lugar de alegria, satisfação e realização. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós e continua fazendo. Muito obrigado por ouvir e atender a nossa oração. Amém! Agora, por favor, eu peço para você dar o seu like, se você esqueceu, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu comentário aqui, deixe o seu comentário aqui e tem mais um vídeo, se você tiver disposição para assistir esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, e eu quero que você depois deixe um comentário lá também, tá bom? Que Deus te abençoe!